Cadê o relógio que você tem? O que é que está em pé? 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 Meus irmãos, a Bíblia vai nos orientar e eu tenho um particular eu dispenso estar em aniversário meu aniversário isso não foi realmente mas eu não dispenso um pouco fundo eu entendo que é muito mais marcante uma reunião como esta e eu entendo os líderes liderados a fazerem o mesmo também porque a família que aqui se encontra nunca vai esquecer do seu rosto que você veio aqui marcar presença todos nós que estamos aqui temos um compromisso todos nós que temos um compromisso mas deixar os seus afazeres para estar com a família então eu valorizo muito isso eu valorizo demais a Bíblia vai dizer também que é melhor estar tão público como este porque aqui a gente a gente para para refletir dá twitter e aí que é agradecer que é que é